Bom dia, bom dia nossos queridos amigos, ouvintes e internautas Alô, que é vaqueirama! Estamos aqui ao posto, na dependência do estúdio Rádio Morada e Venda do Guanabí Onde daqui a pouquinho, exatamente às 10 horas, é mesmo o nosso programa Vaquejada do Sertão E hoje será sateado dois belíssimos grintes Um cabreço aqui, né, criador de gado, de agrone, né Pra boi, no caso, pra gado E essa faca de churrasco do cabreço, oferecimento da bio-cabreço Em Guanabí, na Bahia E a faca de churrasco aí, ó, pra ter com cinta vaqueirama Da Starlux, oferecimento do hortifruti, produtos da terra Então daqui a pouquinho, você liga conosco Nós vamos misturar, vamos ver diferente Como é que faz o pão interagir, Fabrícia? Isso, lá no Zap da rádio, viu gente 998-60-9009 Manda lá o seu Zap, pedindo a sua música, dando o seu bom dia E o número foi pro solteio pra esses dois belíssimos Pra eles, de hoje, de hoje, foi nossos patrocinadores Oferecimento dos patrocinadores, né Bio-cabreço, desse cabreço aqui, vai pra Atolinho, né, pra gado, pra boi E a faca de churrasco, ó que vai diferente, Fabrícia Essa não Essa não Esse aí tá daqui a pouquinho, gente Tá na boa, né Tá na boa E isso